Eu quero antes de tudo que você conheça aqui a parte da assistência técnica da Diagonal Informática. O consumidor que vem comprar o seu equipamento ou também que quer fazer algum tipo de conserto, pode trazer pra cá. O pessoal já tá da própria loja aqui, não é mesmo? Tem o pessoal altamente qualificado pra cuidar do seu computador. Pode ficar até aqui, ó, olhando. Já fica olhando. Já com vidrinho, muito bonitinho. Agora você que tá fazendo cotação de preço, claro, você não vai sair comprando assim aleatoriamente, dá uma ligada aqui pra Diagonal. Qualquer configuração que vocês estão trabalhando aqui, não é mesmo? E a gente vai dar alguns exemplos de preço. Vamos começar pelo K62500. Com 32 de RAM, HD de 10, kit multimídia de 56 e fax modem 56K V90. Quanto tá saindo? R$1.219. É um preço legal, dá pra fazer financiado uma mais 24 de quanto? R$72,18. E detalhe, hein, já pronto, banda larga pra internet, não é mesmo? Já, pronto, se comprar com isso. Agora você tem uma outra opção, vamos falar primeiro o Pentium 3550, vamos lá. Vamos, a mesma configuração, ele vai sair R$1.429 a vista. Uma mais 24? De R$84,61. Preço bem legal pra você, cabe no teu bolso. Agora, essa também é pra banda larga com Windows. Agora, o Atlon 750, que não tem nada on-board, então ele também não é com a banda larga, não é isso? Isso. Mas é com 64 memórias. Então, 64 memórias, HD de 10, você tem kit multimídia de 56, fax modem 56K com V90. Quanto tá saindo? R$1.789. E aqui, olha, e financiado, quanto sai? R$105,93. E um mais 24, não é isso? Um mais 24. Agora, você, eu comprar um equipamento aqui, já quer comprar o Windows original, sai quanto? R$196. Já viu, né? Dá pra fazer preço bom, dá pra fazer pacotão aqui pra você. Na compra do computador só. E olha, financiamento aqui também através de carne, com uma outra taxa. Uma outra taxa, mas tem a possibilidade. Tem assistência técnica, tem estacionamento. Vai ligando de segunda a sexta, das 8h30, às 8h30, sábado, das 9h17, na meia do Zimbicuáras. 14h26. Telefone? 533-299-6. Comprar computador? Vem pra Diagonal, com preço bem legal pra você. Vem.